Questão de número 28 da prova de auxiliar à disciplina em maqueiro que foi aplicada no concurso público do ano de 2019 no município de Araruama. Vamos lá pessoal, uma questãozinha aqui de matemática, digamos assim, um pouco extensa, não é uma questão difícil, mas é uma questão que você tem que estar bem atento aos detalhes e usar um certo raciocínio. Matemática é assim, às vezes há outro modo de fazer, eu enxerguei um modo aqui que eu achei bem bacana, Bruna exige, sim, um pouco de abstração, de raciocínio, mas espero que vocês entendam, tá legal? Pra quem não conseguiu resolver. Quem não tentou, pelo menos tenta, pausa o vídeo e tenta resolver. Vamos lá pessoal, leiam comigo. Bruna ganhava sempre de sua avó 5 figurinhas e Júlia ganhava 11, tá? Quando elas ficaram mais velhas, alcançaram o mesmo número de figurinhas. Sua avó parou de presenteá-las com as mesmas. O que a gente tira de importante aqui? Vamos lá. Primeira coisa, a Bruna, Bruna, ela ganhava 5 figurinhas. A Júlia, ela ganhava 11, 11 figurinhas, certo? Quando elas ficaram mais velhas e alcançaram o mesmo número de figurinhas, ó. Elas alcançaram o mesmo número de figurinhas. A avó parou de presenteá-las com as mesmas, tá? Informações importantes aqui estão sublinhadas, beleza? Continuando. Sabendo que o número máximo, número máximo, cadê? Sabendo que o número de figurinhas, né? O número de figurinhas que cada uma possuía não ultrapassava 400, ou seja, 400 é o máximo de figurinhas. Qual é o número máximo de figurinhas que Bruna podia ter? Observe o seguinte. A questão, ela acaba confundindo, jogando aqui com a gente. Aí, no final, ela pediu. Qual o número máximo que Bruna, né? Que Bruna podia ter? O número máximo que Bruna podia ter é o mesmo número máximo que Júlia podia ter. Por quê? Por quê? Porque elas alcançaram o mesmo número de figurinhas, tá legal? Então, eu vou falar aqui de modo direto para vocês, de modo bem direto. O que a questão está pedindo para a gente? Os múltiplos de 5 e o múltiplo de 11. Qual é o maior múltiplo ali comum entre eles que é menor do que o 400, tá legal? Poxa, não entendi. Beleza, não entendeu? A gente vai partir para o papel agora, vamos lá. Bruna, ela ganhava 5 figurinhas. Atenção aqui. A questão não falou se ganhavam por dia, se ganhavam por semana, se ganhavam por mês. Vamos considerar aqui que elas ganhavam 5 e 11 figurinhas por mês, beleza? Continuando. E Júlia, Júlia ganhava 11 figurinhas por mês. Procede? Show de bola. Qual que é a minha ideia? A minha ideia é a seguinte. Espero que seja de vocês também. Eu vou pegar esse 400, que é o número máximo de figurinhas, e vou dividir para 5. Certo? E vou pegar esse 400 também e vou dividir para 11. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Por quê? Eu falei que é por mês, né? 11 por mês. 11 figurinhas e 5 figurinhas por mês. Concorda comigo? Se eu dividir o número de figurinhas, quer dizer, o número máximo de figurinhas pelo número que eu ganho por mês, eu vou ter o número de meses, o número de meses, o número máximo de meses que elas vão ganhar, certo? Então, é isso. Eu vou dividir 400 por 5, eu vou obter 80, tá? Eu vou fazer direto aqui, não vou enrolar muito não. Você faz o cálculo aí na mão. Vamos lá. E eu vou dividir 400 por 11, eu vou obter 30 e 6. Beleza? Esse é o resultado. 80 e 36. Ou seja, e, aliás, eu vou até fazer isso aqui. Isso aqui eu vou fazer porque tem resto. Desculpa só um instantinho. Seguinte, eu vou pegar 4, não dá para dividir para 11, né? Então, eu vou pegar o 40. Beleza. 3 vezes 11 é 33. Então, aqui fica o 3 e aqui fica o 30 e 3. 40 menos 33 sobra 7, perfeito? Tem esse zerinho aqui, vou abaixar ele. Qual o número mais próximo aqui? É o 66, né? Que é 11 vezes 6. Ou seja, aqui é 36 e aqui é 66. Resto. Opa. Resto 4. Procede? É isso aí. Resto 4. Show de bola. Ou seja, para a Bruna, eu vou conseguir dar durante 80 meses 5 figurinhas. E para a Júlia, eu vou conseguir dar durante 36 meses 11 figurinhas. E ainda vai faltar 4 para completar 400. Só que a questão não está pedindo isso para a gente. A questão está pedindo qual o número ali em comum que elas conseguem chegar. Que seja menor do que 400, perfeito? Então, vamos lá. Eu vou fazer assim para vocês. Vou chegar um pouquinho aqui para cima. Dá uma olhada aqui comigo. Vou escrever um B aqui de Bruna e um G aqui de Júlia. Show? Observa comigo. Qual é o número máximo aqui que Bruna pode ganhar? Vai dar certinho. 400. Certo? Que vai ser exatamente em 80 semanas. Mas essas semanas não interessam muito para a gente, não. E qual o número máximo que a nossa amiga Júlia pode ganhar? É 36 vezes 11. Perfeito? É o 36 vezes 11. Que dá 396. Esse é o número máximo que Júlia pode ganhar. Mas agora eu quero o comum entre eles. Eu quero o comum entre essas duas. Beleza. Observe que no mês anterior, no mês anterior aqui a Bruna, o que aconteceu com ela? Ela tinha, no mês anterior ao mês 80, no caso, ela tinha 395 figurinhas. Por quê? Ela foi ganhando 5 em 5. Perfeito? E no mês anterior a esse, ela tinha 390. E no mês anterior a esse, ela tinha 385. Show? E a Júlia, a Júlia, no mês final dela, o último mês que ela ganhou a figurinha, ela tinha 396. E no mês anterior a esse, ela tinha 385. Observa aqui o seguinte comigo. O que a gente tem de comum aqui? E justamente o 385. Tá legal? Por quê? Porque é o número máximo ali de figurinhas que as duas vão conseguir adquirir tendo o mesmo número de figurinhas e não ultrapassando 400 figurinhas. Legal, pessoal? Espero que tenha entendido. Se não entendeu, tenta rever o vídeo, tenta refazer a questão. Dorme um pouco e volta depois. Mas não é difícil. É só usar um pouco de raciocínio. Valeu, pessoal? Até a próxima aí. Um abraço. Esqueci de falar uma coisa. Letra D. Gabarito, letra D. Valeu? Até a próxima.